Olá pessoal tudo bem hoje vamos fazer mais uma reciclagem com esses vasos aqui tá bom que a gente compra com plantas e da maioria das vezes a gente joga fora mas dessa vez nós vamos reciclar mesmo tá bom então vamos unir um vaso do outro assim ó fundo com fundo e vamos prender os dois com fita crepe então fica assim ó aqui nós temos aqui nato de cimento aqui temos cimento e areia peneirada de pedaço de tecido fino e vamos só misturar aqui tudo e pronto é só ficar assim ó e vamos só agora eu vou ver aqui vou pegar esse essa bola de plástico aqui e colocar aqui dentro só para não descer e descer tá bom esse outro aqui vamos colocar aqui atrás e agora vamos esperar por 24 horas essa peça secar na sombra para gente começar a modelar tá bom secou aqui nosso projeto e vamos agora umedecer e modelar com essa massa aqui que a gente sempre usa no canal tá bom vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo então vamos dar só um preenchimento E pra lá o é E aí eu vou virar para mim e aqui ó ó e da raposa tá bom eu vou colocar mais uns preenchimento de lado E aí E aí E aí E aí E aí ó pessoal fica assim certo nosso vasinho raposa agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra para gente lixar e pintar tá bom até amanhã o pessoal já secou aqui tá bom aí que eu fiz já tirei o saco que tava aqui a bola né de saco não fiz o furo aqui mas vou fazer ainda e desenhei aqui ó com lápis a forma da raposa tá bom antes de pintar é bom que vocês façam isso aí aqui acho que eu vou usar é tinta para tecido para artesanato e as tintas que vocês tiverem em casa vocês podem pintar também tá bom assim e aí vamos começar a pintar e aí 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 o pessoal a pintura ficou assim tá bom é desse jeito que eu quero a minha raposa se vocês quiserem fazer aqui o contorno da boquinha vocês podem fazer mas a minha vai ficar assim eu gostei muito desse resultado e agora vou colocar o verniz spray e aí tá bom então pessoal é só como ficou o nosso vaso raposa espero muito que vocês tenham gostado desse projeto depois eu gostei muito eu sei que vocês vão amar fazer e quem ficou até agora aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para próximos vídeos também deixa o seu joinha compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês comente lembrar se vocês gostaram tá bom e até o próximo vídeo se deus quiser beijo e aí